E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Para nós é um prazer enorme, uma honra tremenda ter a audiência de vocês. Antes da questão de lógica, eu queria falar um pouquinho aqui da matemática básica, uma questão que confunde muita gente. Como resolver, por exemplo, quando os sinais é iguais, aqui, mais 7, mais 8, sinais iguais, você conserva o sinal e soma os valores em questões desse tipo aqui, em operações desse tipo. Menos 7 com menos 8, a regra é simples. Sinais iguais, conserva o sinal negativo e soma os valores. 8 mais 7 dá menos 15. Quando os sinais é diferentes nessa primeira aqui, mais 7 menos 8, sinais diferentes, simplesmente, você conserva o sinal do valor maior, que no caso o valor maior aqui é 8, conserva o sinal do valor maior e subtrai para achar o resultado. Aqui, menos 7 com mais 8, conserva o sinal do valor maior, que o valor maior é 8, você conserva o sinal de 8, o sinal dele é positivo e subtrai os valores. Está 8 menos 7 dá mais 1, beleza? Agora nós vamos para a questão da lógica ali. Se mãe é 3, papai é 5, quanto é filhinho? Gente, é uma questão aí de contar a quantidade de letras. Mãe tem quantas letras? 3. Papai tem 5 letras. E filhinho tem quantas? 2, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Portanto, a resposta é 8. Pronto, a resposta aqui é a letra C. Diga aí nos comentários, se você gostou aí da questão. Se você não gostou, também diga. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho, a sua vida, o seu coração, a sua família, nas mãos do Senhor. Confia nele e ele vai agir a partir dessa fé, dessa confiança que você tem. E tudo será diferente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.